Tengel, saudara Ramos Orta Sendiri, sementara. Sr. Padre José Andónio da Costa, distinto membro... Eu volto a ler, desculpa, número 1, que a eleição do Presidente do Conselho Nacional seja ainda diada para mais umas semanas, número 2... Eu vou te dar a ler, desculpa, número 1, que a eleição do Conselho Nacional seja ainda de uma palavra para mais uma palavra. Sr. Padre José Andónio da Costa, distinto membro... Sr. Padre José Andónio da Costa, distinto membro... Sr. Padre José Andónio da Costa, distinto membro... Sr. O Presidente não é patrão... Sr. Padre José Andónio da Costa. Ok?